Oração a São Cipriano para dominar qualquer pessoa. É uma oração de invocação a São Cipriano para obter as rédeas do corpo, da mente e da alma de uma pessoa. É uma oração que precisa de muita fé para dar certo e para que a sua vontade seja feita sobre a vontade da pessoa que você deseja dominar. Essa oração não é necessariamente uma oração para casos amorosos e você pode fazê-la para pessoas que não são sua parceira amorosa. Mas lembre-se que para todo o poder deste santo estar presente, você deve acreditar e ter fé que o que você está declarando acontecerá. Caso contrário você não terá resultados muito bons. Pelo poder supremo de sua graça, invoco São Cipriano. E com a minha vontade de ferro e a convicção de que assim será, peço que me abra as portas para dominar a mente, o corpo e a alma de nome da pessoa dominar. Traga-me as rédeas do seu corpo, mente e a alma para meus propósitos precisos. E deixe-me dominar esta pessoa chamada, nome da pessoa a dominar, para cumprir meus objetivos pessoais. Sua é a graça e o poder. Minha é a fé. E eu gosto disso. E pelo poder conferido aos anjos brancos e das trevas. Pelas divindades que vêm à sua presença e para que a sua honra se levante. Conceda-me a graça de ter, nome da pessoa a dominar, em minhas mãos. Permita que, nome da pessoa a dominar, ouça a minha voz à distância. Que todas as minhas vontades, desejos e sonhos sejam como ordens para, nome da pessoa a dominar. Para que tudo o que eu disser e pensar, seja obrigatoriamente a vontade de, nome da pessoa a dominar. Obrigado, Senhor Santo Pai Divino, São Cipriano. Você que conhece a condenação de viver e ser julgado injustamente, concede-me a graça de obter este grande favor da sua parte. Desde já, agradeço pelo favor concedido, e prometo acender uma vela em seu nome, como forma de agradecimento, pelo enorme favor a mim concedido. Obrigado, meu poderoso e glorioso São Cipriano.